Simó! 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 Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, 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 delícia Se eu te pego, a delícia, a delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Acesse esterrasertanejas.net Um sábado na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar. Vamos lá! O que é isso?